Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dividir com vocês os aplicativos que eu tenho no meu celular, né? No meu celular novo que eu falei pra vocês que eu troquei, que é o Galaxy A7 2018 Eu não sou nenhuma especialista, né? Pra falar assim muito as funções e tal Mas o que eu souber assim da câmera e tudo mais eu vou estar mostrando pra vocês Vou mostrar os aplicativos que eu tenho Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá Então gente, vou começar mostrando o design dele Olha só como é que ele é bem bonito, eu achei ele muito bonito E aí eu deixei esse modo de tela de bloqueio que você pode trocar se você quiser Só que esse aqui fica assim o tempo inteiro aceso com a hora, a data e a porcentagem da bateria E aqui ficam os símbolos dos aplicativos, né? Dizendo que tem notificação e tudo mais Só que é o oculto, então não aparece, por exemplo, a mensagem que a pessoa enviou Só aparece o símbolozinho do WhatsApp aqui do lado Enfim, aí fica assim, mas você pode tirar E ele é bem grandão, olha só, a tela dele é de 6 polegadas E atrás foi a parte que eu achei mais bonita Porque olha isso, gente, ele é todo de vidro atrás Eu achei ele muito, muito, muito bonito Esse aqui é na cor preta, mas tem azul Tem dourado Se eu não me engano, acho que é cobre, na verdade, não dourado Enfim, é isso Aí eu escolhi o preto porque eu achei mais bonito Sim, eu gostei mais porque eu sempre compro o celular dourado Aí eu não queria E o azul eu achei assim, bem masculino Aí eu não queria pra mim Então eu trouxe o preto, olha só como ele é bem bonito Eu achei muito bonita essa câmera tripla aí no canto E ele é super fininho Sério, olha, não sei se vocês estão conseguindo perceber Mas ele é muito fino Aqui onde aperta, né, na verdade, pra poder abrir a tela do celular, né Pra desbloquear Você também pode cadastrar a sua biometria Então só de encostar aqui com o dedo Já desbloqueia o celular Só que eu não gosto muito, eu coloco senha mesmo Vocês vão perguntar porque ele tem três câmeras, né Ele tem três câmeras, gente Porque uma é normal A outra é pra fazer aquele desfoque, né, do fundo da foto E a outra é pra fazer aquela opção tipo GoPro Pra pegar mais amplamente a imagem Uma coisa que foi difícil acostumar pra mim É que ele não tem nenhum botão aqui embaixo, né Geralmente a Samsung tem um botãozinho aqui Mas ele não tem Então esse quadradinho aqui é como se fosse aquele botão Então você tem que clicar, ó E aí sim, abre essa tela aqui E aí digitei minha senha Abriu a tela Aqui, gente, na tela inicial Eu gosto de deixar o contador de inscritos Ó, a gente tá quase em 32 mil Eu gosto de deixar essa caixinha aqui do Google Que aí você consegue digitar fácil, né E procurar logo, fazer sua pesquisa Aqui em cima é aquela opção do Google Pra escutar a música Pra você descobrir qual o nome da música Que tá tocando em algum lugar Aqui eu deixo os aplicativos que eu mais uso É o Instagram, o WhatsApp Aí deixa a galeria, o YouTube e o Face E embaixo é o que já vem mesmo, né Telefone, contato, mensagem, internet e câmera Uma coisa que eu gosto muito agora Nos celulares da Samsung É que tem essa opção aqui, né De Smart View Que aí é só você clicar E ela espelha a tela na TV Ou em outro dispositivo Então você consegue ver filme, série na TV É só clicar aqui que ele pesquisa, né O dispositivo e é só conectar De aplicativo eu não mudei muito, né Gente, eu tenho já o de sempre Igual do outro tour do celular Que eu fiz pra vocês Se você ainda não assistiu, vai lá assistir Então, enfim Instagram, WhatsApp, mensagem, Snapseed Que é um editor de fotos Que eu gosto muito, muito, muito Itaú, né Banco Mercado Livre Caixa Banco também, né Isso aqui pra quem tem canal no YouTube É maravilhoso Não pode deixar de baixar Porque você consegue mexer em tudo Ver estatística A receita, enfim Itaú Card Que é do meu cartão Pinterest Que eu adoro Pra salvar ideias O Canva Eu acho que se fala assim Não sei a pronúncia Ele é muito bom Pra quem tem canal também Ou pra quem quer fazer alguma arte De convite De qualquer coisa, gente Ele tem, ó Pronto É só você escolher Deixa eu mostrar pra vocês Logotipo Cartão de visita Etiqueta Montagem de fotos Convite Panfleto Cartão Currículo Cartaz Ó Story do Instagram Aí você clica Aí vamos ver, ó Ver tudo Ele já tem pronto Tá vendo, ó É só você escolher E editar, ó Por exemplo Se eu quiser abrir esse aqui É só clicar aqui, ó E aí eu posso editar o texto E aí é nele que eu faço As capas do vídeo E tudo mais Aí logo do lado Lightroom Que eu até ensinei vocês A baixarem para o set Que é um editor de foto Muito bom É NoCrop Que é pra não cortar foto No Instagram Contador de inscritos Cinefilmes Porque o meu telecine Não tá abrindo no momento Porque não roda Nesse Android aqui Esse Android é 8 Então não tá rodando E aí eu baixei Esse aplicativo aqui Que é muito bom De filme Tem muitos filmes legais E novos E Snaptube Que é maravilhoso Pra vocês baixarem Qualquer vídeo Ou qualquer música Do YouTube Diretamente Meu Tim Pra ver minha conta Meu calendário Que fica controlando O dia da menstruação E tudo mais Booking Pra ver hotel Caminha Meu plano de saúde E esse aqui Eu baixei recentemente Ele é bem parecido Com o Duolingo Pra quem conhece Pra você ficar Testando o seu inglês Enfim Aí você vai respondendo E é bem legal Por último Agora eu vou mostrar A câmera pra vocês Olha só Deixa eu Eu peguei aqui Esse manual Olha só Gente Como é que ele é Bem focado Tá vendo A qualidade é maravilhosa De verdade Olha só Ele foca na hora Não precisa nem ficar Clicando muito E tudo mais Olha que legal Nessa plantinha aqui Fica a câmera normal E nessa do lado aqui Faz tipo GoPro Olha só Como é que aumenta o ângulo E fica bem arredondada As bordas Tá vendo Nossa Muito bom Gente Quando você quer tirar foto De algum ambiente Tudo mais Fica uma diferença Gigantesca E o que eu mais gostei Foi esse foco dinâmico Gente Que tem Na opção da câmera Que é tipo Aquilo do iPhone Sabe Que desfoca o fundo Então é só você Clicar em cima Do que você quer focar Ele entende E desfoca Todo o fundo em volta E você pode É regular aqui De 0 a 7 O 7 eu acho Que fica muito artificial Eu gosto de botar no 3 E aí você foca Aqui no que você quer Bate a foto E pronto Deixa eu mostrar pra vocês Olha só O fundo fica todo Embaçadinho Tá vendo Mas eu botei no 3 Se colocasse em outro Ficava mais ainda Aqui tem a opção Pro Que é onde você Regula ISO Essas coisas todas Tem o Food Que é legal Pra tirar foto De comida Fica muito legal Pra tirar foto Bem de cima Assim ó Fica muito Viva as cores O automático Que eu já mostrei Pra vocês Otimizador de cena Que ele regula A cor de tudo No ambiente Aí tem também Essas opções aqui Esse aqui Faz um negócio Que o iPhone 8 Também faz Que é tipo assim ó Deixa eu tentar Fazer pra vocês ó Ele grava E aí você faz assim E volta Ó E aí ele faz tipo Aquele movimento lento Sabe Câmera lenta Olha só Ó Tá vendo Aí depois volta Olha só que legal Tipo em câmera lenta Tá vendo Fica muito legal Eu tenho até um videozinho Desse com o Felipe No Instagram Que foi feito Num iPhone E é igualzinho Gente De verdade É a mesma função E aí agora Deixa eu mostrar A qualidade dele Pra vocês Ó Eu tô com o flash Ligado Eu vou desligar já Pra vocês verem Se tem diferença ou não Mas eu gosto muito Da imagem Eu acho que a imagem É muito nítida Muito boa Não fica com aquela Aquela cara embaçada Artificial Que parece que tá né É Que parece que passou Maquiagem do celular Aquele embelezamento Sabe Eu não gosto daquilo Eu tiro sempre E eu tô gostando muito dele Gente Olha só Vou aqui pra frente da janela Que é onde tem luz natural Olha só O que que vocês acham Eu acho que é bem nítido E Enfim Eu tô gostando muito Ó Vou pegar o outro celular aqui Pra ligar a lanterna Na minha cara Pra vocês verem Ó Como é que ficaria Com uma luz Tá vendo É Branca né No caso Ó Tá vendo Eu acho que fica Muito muito bom Gente Eu gostei muito dele De verdade Eu acho que ele Super corrige a luz Fica super legal Aqui ó A blusa tá bem nítida E com contraste bacana Ali atrás É um maiquinho deitado Tá com contraste bacana Tá vendo Não tá aquela coisa Embaçada Ou sem cor Né Ele dá uma cor legal Nas coisas E é isso Assim é sem flash Ó Não sinto muita diferença Olha só E essa é a traseira Ó Vou abrir aqui a porta do Felipe Pra vocês verem um pouco Ó Que aqui tem bastante blusa colorida Olha só A nitidez dele é muito boa Gente Eu gosto muito Ó Dá pra ver claramente tudo E olha que aqui a luz Não tá muito boa Né A do quarto Mas dá pra ver tudo Olha só O foco dele é bem bom Tá vendo Eu peguei o meu pó aqui Só pra vocês verem E vocês tão vendo até Os detalhes da tampa Né Olha só Então ó O foco dele é bem legal Olha só como é que ele desfoca o fundo lá atrás Tá vendo Quando tem algum objeto Era isso gente Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal E me seguir no Instagram Tá bom Comentem aqui embaixo Se você tem esse celular Se você tem vontade de comprar E o que você achou Tá bom Eu tô amando, 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 amando De verdade Eu gostei muito, muito dele Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau